Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! O canal o que é? O canal Ateca! O canal da Ateca! O canal da Ateca! Enfato, o... 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 O E! O E! Não está completo, mas vamos completar o E! E pode evitar também colocar o E, não tem problemas! Mas hoje estamos aqui para apresentar um produto da ORAIMO! Mais uma vez um produto da ORAIMO aqui! Que é um produto prêmio! Esse daqui é um bocadinho mais caro que os outros! É um Tower Bank! Estava bem só falando de um carregador! Mas é um carregador que você leva consigo sempre! Uma mochila! No bolso! E está aqui nesta caixa! Vou... Abrir! Vamos juntos abrir aqui o nosso carregador! Bom! Ela é diferencial como já teve de imaginar! Aqui em frente temos... Este design aqui! Os Dizeres! Os Dizeres! O RIMO! Don't Stop! And Explore Life! Feel like me! Trill and Exceed me! Tudo bem! Muito fácil! Vamos aqui abrir juntos esta caixa aqui! Onde é que é abrir? Não quero saber abrir! Aqui a... A tampinha de horário faz... Faz caixas como se estivesse a fazer o próprio produto! Só a caixa! Só a cor aqui! Queria ser um prato mas colocar aqui um prateado bem bonito! Abrindo aqui! Já temos logo de primeira o produto! Mas... O produto que tem já aqui uma peca! Esta aqui é o produto! Temos aqui o manual! Um manualzinho aqui! Temos o manual! E temos aqui o carregador! Que pode servir para carregar o próprio Power Bank! Assim como carregar o... Smartphone ou qualquer outra coisa! Se você quer carregar! Nem de uma câmera! Porque uma câmera não vai carregar com o Power Bank! Não isto aqui! Especificações do produto! Antes de eu mostrar aqui o produto! Vamos falar aqui das especificações! Primeiro tem uma coisa aqui de 5.000 Ah! 5.000 Ah! 5.000 Ah! 1.000 Ah! É a medida de uma bateria! E não só! Podemos medir em volts! Quanto de volts pode entregar esta bateria! Que estão aqui lá de 18.5! Se você não sabe! Os carregadores convencionais entregam 5 volts! Você quer entregar a 18! Significa que já está no grupo dos Fast Charge! Fast Charge em inglês! Carregamento rápido! É português! É um bom português! Carregamento rápido! Type-C! Temos aqui o Type-C! Que pode entregar o carregamento até 5 volts! Se você quer entregar uma bobinha por exemplo! Vai carregar a 5 volts! E também a 9 volts! Com 2 Aperas! Output! Então vamos falar aqui da energia que sai do Power Bank! Para o carregador! A minha ideia que não é só para mostrar aqui o Power Bank! Mas também é dar as especificações deste produto aqui! E como é que funciona! O Output! É o que sai do carregador para o telefone! O Input! É o que sai do carregador! Por exemplo! Convencional! Que vai na tomada para poder carregar aqui! O seu Power Bank! Então! As cargas que saem! As cargas que entram! São diferentes! E um dos diferenciais deste carregador aqui! Que é o wireless charger! Se fosse um carregador convencional! Eu acho que eu poderia trazer aqui um unboxing deste produto aqui! Porque já tem vários unboxing! Ah! Não é de vários não! Já fiz um unboxing aqui no canal! Sobre o Power Bank! Então! Este aqui! O diferencial dele! Ele tem um carregamento wireless! Por exemplo! São! Concordando com o smartphone! Vou deixar aqui mesmo neste canal! Temos aqui as dimensões que pouco importam! Mas vou referenciar que ele é bem pequeno! Que cabe no bolso! Como você pode ver aqui! Então! Vamos deixar aqui! O nosso carregador! E vamos aqui mostrar o próprio carregador! Que está aqui! Que já tem esta coisinha aqui para poder pegar o carregador! Caso coloque este aqui o smartphone! Temos aqui uma entrada! Que serve para meter aqui uma carga! Assim como tirar a carga! Então! Você pode carregar! E depois da mesma entrada! Para poder carregar outro dispositivo! Este aqui! Foi conceituado! Ou foi concebido! Para fazer o carregamento! Por indução! Eu vou usar aqui o meu smartphone! Para poder mostrar! Carregada! Desta maneira! Aqui! Que eu coloquei aqui! Já tem uma imã! Deixa focar bem! Em cima dele! Se colocar! Ele vai carregar! Tem um botão aqui! Para poder ligar! Desligar! Esse botão aqui! Acende! Então! Depois disso! É só! Conectar aqui! Já está! Mas! Para isso! Como você tem que ter a tecnologia! É muito fome! Se eu levar! Por exemplo! O Tecno! O famoso Tecno de Telela! Colocar aqui! Ele não vai funcionar! Precisa usar! O cabo! Como está aqui! Coloco aqui o cabo! Colocar aqui o cabo! Vou colocar aqui também! Embaixo! O cabo! E pronto! Ele vai carregar! Feito isso! É só clicar aqui! E pronto! Ele já vai carregar aqui! O smartphone! De uma forma muito simples! O que eu gostei nele! É que ele é bem compacto! E serve para vários smartphones! Não só para um telefone! Um Tecno! Qualquer coisa que você tem que ter! Esta tecnologia aqui! De carregamento por indução! E também tem opção de carregar aqui! Com o cabo! Então! É basicamente isso! Que eu tinha a dizer! Sobre este pequeno carregador aqui! Nos vemos no próximo vídeo! Coloca aí! Um! Estava para cair! Coloca aí! Um gosto! E subscreva-se! Ao canal! Eu nunca digo certo nesse vídeo! Não sei! Não sei!